Atenção São Paulo, informação preocupante de que a vítima que foi baleada agora na frente do hospital São Camilo seria um policial civil. Uma informação, uma informação extra-oficial, uma informação extra-oficial que acaba de nos chegar é de que a vítima seria um policial civil. Ainda não há essa confirmação por parte das autoridades. Eu quero, por favor, acionar toda a nossa equipe de reportagem direto para a Perdizes. É do lado da Record, por sinal. Se tiver algum repórter aqui na... Quem que é? O Bernardo Armani indo para lá agora. O hospital São Camilo está cercado. O hospital São Camilo está cercado. Atenção, Brasil. Temos agora a informação... Temos agora a informação... de que esta pessoa baleada pode ser mais um policial atacado em São Paulo. São informações preliminares. Marcos Leandro, é o repórter. Exatamente, viu, Luiz Bate. E a gente acompanha aí o sobrevoo do serviço aerotático da Polícia Civil. É o Pelicano. Presença de militares e civis até o Gervio Bate. Grupo especial de reação da Polícia Civil, neste momento, acompanhando a ocorrência. Bairro de Perdizes, Avenida Pompeia, com a Barão de Baranal, Barão do Baranal, em frente ao hospital São Camilo. Você já passou essa informação? É isso mesmo. Pode se tratar de um policial civil. Esse policial civil teria sido atingido por disparos. Um homem teria passado de moto e atirado contra esse policial civil. Ele teria levado três tiros. Três tiros, então, na Rua Barão do Baranal, esquina com a Avenida Pompeia, na Pompeia, Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. Nesse momento, grupo, como eu disse, especial de reação da Polícia Civil. E também a gente acompanha o sobrevoo do Pelicano, serviço aerotático da Polícia Civil Bate. E Souza seria um policial do DENARC. O que isso pode representar? A vítima seria um policial agora do DENARC. Se a vítima alvejada realmente é do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, evidentemente, um policial do DENARC investiga o quê? Exatamente o tráfico de drogas, o tráfico de entorpecentes. E o tráfico de drogas é vinculado diretamente à facção criminosa. Normalmente, o policial do DENARC é considerado inoportuno, é considerado inimigo. E se esse policial, eventualmente, tiver participado de uma operação especial que tenha resultado numa grande apreensão de drogas, ele tornou-se um alvo preferencial de uma quadrilha de traficantes, Bate. Nós não podemos esquecer a informação preliminar que seria um roubo de morte, o policial reagiu. Mas nós não podemos esquecer que estamos diante de uma batalha contra o PCC e policiais sendo atacados aqui no estado de São Paulo. O helicóptero nos mostra agora que o Pelicano está cercando o local, portanto, o homem que tentou matar o policial civil do Departamento de Narcóticos de São Paulo está em fuga. A sorte, se é que a gente pode chamar de sorte, é que ele foi baleado na frente de um hospital. Então, está sendo socorrido ali mesmo, não é isso, Marcos Leandro? É isso mesmo, Bate. Já recebendo atendimento ali nesse hospital, foi em frente a ele o atentado. Essas são as informações que vão chegando para a gente preliminarmente, né, Bate. Então, essa pessoa já estaria recebendo, sim, o atendimento médico no hospital. Chegou a informação de que teve reação, né? A reação da vítima desse policial seria realmente uma tentativa de assalto. O criminoso ou os criminosos queriam levar a moto desse agente do DENARC, do Departamento de Entorpecentes da Polícia Civil. E, Bate, a gente está procurando saber se o atingido ou os atingidos aí foram os criminosos ou a vítima que sofreu essa suposta, suposta tentativa de assalto, que no caso é o policial civil, Bate.